Olá, estamos iniciando o programa Essência da Família. Que bom estarmos juntos. Que a paz, a alegria, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Estamos vivendo intensamente esse mês e nós estamos falando sobre a mulher. Nós estamos falando sobre essa dignidade, sobre o valor que a mulher tem. A nossa igreja sempre valorizou muito a mulher. E o nosso maior exemplo de valorização da mulher vem do próprio Jesus, né? Que amou profundamente a sua mãe e que tratou todas as mulheres com muita bondade, com muita dignidade. E nós precisamos aprender a nos valorizarmos e viver esse valor, né? Que toda mulher tem, que é intrínseco, né? Daquilo que Deus fez em cada uma de nós, que nos fez com todo o nosso jeito, com a nossa peculiaridade, com o nosso, a nossa forma de existir. Quantas vezes nós achamos que valorizar a mulher é deixarmos, né? Aquilo que nós temos de valor naquilo que trazemos enquanto mulher. Mulher, mãe, profissional, mas sempre mulher. E hoje nós trouxemos uma pessoa bastante emblemática para falar com a gente sobre essa questão da mulher. É a Sara Winter. Tudo bem, Sara? Tudo bem. Sara que é conferencista, hoje está nas políticas nacionais, né? Na coordenação da questão da maternidade. Isso. Sua vida deu várias guinadas, né? E a gente vai contar um pouquinho hoje da sua história. Primeiro, como é que você se interessou fazer um trabalho em prol da mulher na sua fase feminista? Na verdade, eu sou de uma família extremamente desestruturada, já que o programa trata sobre isso, né? E de uma família desestruturada, tem um irmão que se envolveu com o PCC, com facção de droga, usou muita droga, destruiu toda a família, sofria muita violência. Com 16 anos eu fui expulsa de casa, comecei a morar nas ruas, entrei no mundo da prostituição, passei por um abuso que me destruiu por dentro, por fora, me meti em todo tipo de relacionamento abusivo com homens que não prestavam. E nesse contexto de muita dor, sofrimento na minha vida, eu conheci o movimento feminista com aquele discurso romântico de que iria curar todas as minhas feridas, minhas dores, queria me empoderar, me dar poder e dinamismo para resolver todos os problemas da minha vida. Viajei até a Ucrânia, onde eu fiquei um mês sendo treinada no movimento fêmea e trouxe o movimento feminista de luta para o Brasil. Fiquei muito conhecida por fazer protestos. E eles usavam aquela sua dor, a sua mágoa, né? Não trabalhava o positivo, mas era a tua dor, né? Não, na verdade, há uma técnica de subversão mental, uma lavagem cerebral que é feita em nós, que você pode ver que os ativistas que estão nas ruas, geralmente são mulheres, meninas, garotas que sofreram algum tipo de trauma e essas pessoas mais velhas, os movimentos sociais de esquerda já organizados, eles se aproveitam da dor e do sofrimento dessas pessoas e transformam esse sentimento ruim em instrumentos políticos de uma ideologia, assim nascem os militantes. Meu Deus, e aí você com tudo isso foi praticamente um tempo de treinamento que te colocou nas ruas, gritando a favor das mulheres, mas sem nunca cuidar da mulher que era você. Exatamente, eu sempre falo para as pessoas, Silvia, que foram cinco anos da minha vida em que eu fui para a rua, eu era convencida de verdade, quis pôr o meu corpo nu nas ruas, segurando um cartaz, gritando, indo para a tradicional marcha das vadias, que é uma coisa horrorosa, que essa postura realmente ajuda as mulheres. Mas se as pessoas que estiverem nos assistindo começarem a pensar um pouco, uma mulher que está em casa sofrendo violência, num relacionamento abusivo, destrutivo, apanhando do marido, uma mulher que não consegue uma qualificação profissional, porque às vezes não tem onde deixar os seus filhos, não tem uma creche, não tem uma vaga de emprego, eu ir para a rua com os meus peitos de fora, com cartaz na mão, como eu estou ajudando essas mulheres? Na verdade foram cinco anos da minha vida que eu joguei no lixo, tive a oportunidade de aprender? Tive, mas foram cinco anos que eu definitivamente não ajudei nenhuma mulher, não realizei esse E nem se ajudou, né? E nem me ajudei, não. Porque você foi inserida também num mundo muito cruel, né? Que você falou de acessos a um sexo desordenado, a drogas, assim, muito exposta a tudo isso. O movimento feminista, ele tem a premissa de liberdade extrema, seja com a nossa mente, principalmente com o nosso corpo, tanto que o slogan principal é meu corpo, minhas regras. Então todo mundo já ouviu falar nesse slogan e na verdade é um slogan extremamente perigoso, porque ele induz a nós mulheres a acreditarmos que para nós sermos verdadeiramente livres, nós temos que usar e colocar o nosso corpo em situações que na verdade são perigosas, seja com o sexo irresponsável, com diversos parceiros e parceiras diferentes, sem qualquer tipo de manutenção ali do sentimento familiar, nos coloca nas ruas peladas, sem alguém para nos proteger, porque nos faz acreditar que nós somos capazes de nos proteger sozinhas, nós somos, mas nós temos que estar em pé de igualdade com o agressor. Mulheres e homens são diferentes, nós não temos o mesmo corpo, nós estrutura óssea, os mesmos hormônios, então nós somos diferentes, nós estamos de uma proteção especial. E o movimento feminista, ele principalmente faz a mulher acreditar que para ser verdadeiramente livre, nós temos que matar os nossos próprios filhos ainda dentro do nosso ventre. E isso é extremamente perigoso. Eu passei por uma situação de aborto em que eu quase morri e eu digo para as pessoas, não há empoderamento no aborto, não há empoderamento em ser feminista, em negar a tua própria essência, a tua própria natureza do corpo. Absolutamente não há. E você falou que não teve um momento, mas você passou por vários... Como é que foi essa passagem dessa concepção para que você entendesse que você estava no lugar errado se você queria ajudar a mulher, se precisava se ajudar primeiro? Como foi isso? Exatamente. A maioria das pessoas pensam que para você passar de um lado para o outro tem um clique, mas na verdade é um sistema muito demorado, é um momento doloroso da sua vida que exige um tempo de reflexão. Assim como o apóstolo Paulo passou três anos no deserto também ali, que passou três anos refletindo, eu também passei quase o tempo da minha segunda gestação, eu tenho dois filhos, um no céu e um na terra. E quando eu tive a possibilidade de engravidar de novo, eu comecei a conversar muito com Deus, perguntar o que eu estava fazendo na minha vida, por que eu não estava realizando o meu sonho de ajudar as mulheres? E realmente eu não estava. Então eu comecei a ter uma experiência divina na minha vida, de me mostrar um caminho onde eu realmente pudesse ser útil, realizar o meu sonho de ajudar verdadeiramente as mulheres, que é o que eu faço hoje, junto com o Movimento Pró-Vida, Pastoral da Vida e também no Ministério dos Direitos Humanos. Nossa, fantástico. Nós vamos falar um pouquinho da vida dela hoje no próximo programa. Mas para terminar esse programa eu queria que você deixasse, Sarah, duas dicas hoje, ou três, para as mulheres que estão nos acompanhando, como é que elas podem valorizar a mulher e como é que passam a valorizar a mulher, qual é que é esse passo de valorizar a si mesma? Como que é esse processo? Uma dica pontual, faça isso, isso, isso. Qual a pista que você dá para essas mulheres? Agora mesmo você fala, a gente vai por um, colocar essa vinhetazinha e você aguarda aí porque vem dica boa da Sarah para nós aqui. Então nós vamos deixar essas dicas para que a gente possa parar para pensar um pouquinho nessas dicas que a Sarah traz para nós. Eu acredito, Silvia, que o primeiro passo é amar a si próprio, porque quando Deus nos diz, Amar ao próximo como a ti mesmo, é como a ti mesmo. Então nós temos que nos amar primeiro para amar ao próximo depois. Mas diferente do que o feminismo diz, Ah, se ame, ama o seu corpo, nós temos que nos amar, mas também estar preparadas para nos modificar. Porque nós somos seres humanos pecadores e cheios de vícios. E nós temos que aprender a transformar os nossos vícios em virtudes, procurar um crescimento profissional, emocional, um crescimento intelectual, da vida intelectual também. O segundo passo, eu acredito, é não agir contra a nossa própria natureza. Nós somos mulheres acima de tudo. Nós temos que aprender a nos amar como mulheres, feitas a partir de Deus. Nós somos mulheres, nós temos estrutura óssea de mulher, nós temos cromossomos XX, nós temos os nossos hormônios que nos identificam, nossa socialização com mulher. E nós temos que ser gratas por isso. Nunca jamais nos sentir diminuídas porque somos mulheres. Porque afinal de contas, nós somos tão privilegiadas. Nós não somos uma escória da sociedade como o feminismo diz. Nós somos privilegiadas. Somente a mulher tem a capacidade de fazer todos os dias no mundo um milagre acontecer dentro do seu próprio corpo. E acredito que, por último, é ter a perspicácia de transformar a nossa dor, o nosso sofrimento, em coisas positivas. Tem uma frase que eu gosto muito que é minha dor, meu sofrimento é a minha força. Então, ser capaz de transformar toda a sua força, todo o seu sofrimento, não em instrumento político, como as ideologias de esquerda nos dizem, mas em coisas boas para o próximo, em amadurecimento pessoal. Santa Teresa de Calcutá sempre nos diziam que as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. E eu sempre falo, eu modifico isso dizendo que as mãos que fazem são mais santas do que as bocas que falam ou as bocas que gritam. Então, mudar a vida e modificar a nossa vida para modificar e melhorar a vida do próximo. Perfeito. Está aí a dica, está aí o exemplo, porque está aí o testemunho, né? Até o próximo programa. Muito obrigada, Sara, por ter vindo. Regina, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito. E um grande abraço para você, que você possa curtir e compartilhar. Um grande abraço. E aí Tchau, tchau.